Aê, aê, opandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Marretão! Isso aí! Então, pessoal, já deixe o seu like aqui no início do vídeo e se você gosta de Marretão, não se esqueça de deixar um comentário também. E é isso, vamos lá para a primeira partida! Pessoal, começou! E eu sou a besta! Olá! Todo mundo comentando o hashtag MarretãoNath, hashtag MarretãoNath aí, para me dar sorte, para ver se eu vou conseguir pegar todo mundo. E, pessoal, entrou aqui o Giancoff, meu amigo, então um beijo para o Giancoff. E também tem a Lawani, a GiannaCoff e a Minnie... não, a Minnie eu acho que não é inscrita, mas foram beijos também. E vamos lá começar aqui... opa, alguém derrou ali, que eu vi! Então, vamos lá. Gente, eu sou muito ruim em Marretão, porque esse jogo, ele raramente deixa eu ser Marretão. Eu sempre sou Survivor, Survivor, então as minhas habilidades são poucas, né? Mas a gente tenta. Vamos lá! Opa! Opa! Gente, eu peguei ela, tipo, ela não estava nem na minha frente, mas tudo bem, né? Não vamos reclamar. Aqui já tem um potinho, o Giancoff. Eu estou te vendo. Você não vai salvar a sua versão feminina? Vem cá, Giancoff. Não adianta se esconder, não. Sai de trás desse poste. Sai de trás desse poste. Eu sei que você está aí. Pera, cadê ele? Gente, eu não acredito que ele deu um olé. Giancoff, você me deu um olé, você vai para o potinho. Vem cá. Fica aí no potinho. Vem cá. Esse aqui é o potinho do pensamento. Igual o do pensamento, o cantinho do pensamento. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Gianna, 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 Gianna. Infelizmente, hoje não é seu dia de viver livremente por aí. Então eu vou te colocar no potinho também, para você ficar pensando. Até que coloquei perto do seu amigo. Oi, gente. Oi. Vocês não vão fazer isso. Giancoff. Giancoff. Volte aqui. Não vai me escapar. Não vai me escapar. Vocês podem até tentar salvar, mas... Não. Vai escapar, não. Hihi. Giancoff. Vocês vão ficar tentando se salvar e vocês não vão conseguir fazer nada. Já estou falando, porque ninguém hackeou nenhum computador. Então. Então, meus amigos. Eu tenho vários pontos aqui, né? A chance de eu ganhar é grande. E a Gianna está congelando. E o Giancoff também. Será que nenhum amiguinho vai vir salvar os dois? Maravilhoso. Me, me, me. Ninguém... Opa! Ai, gente. Não foi a Marreta, não. Marreta. Aê! Gianna. Cope. Foi congelada. Ai, só que eu não estou conseguindo pegar ela. Giancoff, você é o próximo. Tá. Pode salvar ele, que eu já vou colocar ela aqui mesmo. Meu Deus do céu. O Giancoff deu um pulo, gente. Giancoff, eu vou te reservar para mais... Ai, gente. Eu só fui burra, né? De descer. Ai, ai, ai. De Ancoff. Você não me escapa. Você não me escapa mesmo. Nem que eu fico jogando aqui no meio inteiro. Não adianta que eu não estou saindo pulando que eu não é uma barata. Porque você vai virar gelinho. E vai ser agora. Vamos colocar o Gianno no potinho, gente. Vamos lá. Aê! Boa. E agora não vai ter tempo de ninguém me salvar, né? Não vai dar tempo. De ninguém. Ai, que raiva, gente. Vamos lá. Vamos de trás dela. Vamos de trás... Vamos... Vamos... Ai, você não vai pular de novo, né? Eu vou ser inteligente. Vamos lá. Tá, ela foi por ali. Então, eu vou encontrar ela. Hum, entendi. Gente, vamos lá. A gente vai conseguir. Tem duas pessoas. Duas pessoas. Aqui ainda. Vem cá. Aê! Peguei ela, gente. Peguei a Minnie. Peguei a Minnie, gente. Vamos colocar a Minnie no potinho. E já tem um potinho aqui. Gente, eu tô com sorte, né? Tipo, eu tô conseguindo hoje. Lawani. Cadê você, Lawani? Bom, se a Lawani vir salvar, as chances de eu pegar ela vão ser grandes. Gente, tomara que eu venho pegar. Será que eu peguei? Será que eu peguei? Boa, gente. Peguei. Será que eu vou conseguir ganhar tão rápido assim, gente? Vai ser a partida mais fácil da história. Gente, eu capturei todo mundo. Boa. Tenho certeza que eu ganhei porque todo mundo comentou a hashtag Marretonate. Então, pessoal, vamos lá para mais uma partida. Porque essa foi fácil, né? Marretonate foi boa. Vamos lá, pessoal. E dessa vez eu sou survivor. Eu já nasci na sala com um PC, gente. Olha só que sorte que a gente tá hoje, né? Então, vamos lá hackear. E quem é? Ai, hoje eu... Gente, ele vai se vingar. Meu Deus. Meu Deus. Ele vai se vingar muito de mim, né? Porque da outra partida eu fiquei só prendendo ele. Então... Ai, vamos ter que... Não podemos ter azar, né? Então, vamos lá hackeando um. Nossa, gente. Hoje eu tô com sorte, né? Eu acho. Tomara que essa partida eu tenha sorte também. E vamos lá terminar esse PC aqui, que a gente já tá na metade. E eu gosto desse mapa, gente. Eu não sei porquê, mas eu... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vi uma luz. Eu vi uma luz. Eu vi uma luz. Eu vi uma luz. Gente, meu Deus. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Meu Deus. Tomara que ele não teve isso. Não, não. Corre. Corre, 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 corre. Ai, gente. Corre, corre. Corre muito, corre, muito, corre, muito, corre, muito, corre, muito, corre, muito. Gente, gente, gente. Ih, tá vindo um dia atrás de mim. Por que eu não consigo correr, gente? Não, 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 não. Aqui, aqui, aqui. Ai, meu Deus, gente. Corre, 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 corre. Jean, corre, Jean, corre, Jean, corre, Jean, corre. Gente, gente, gente. Meu Deus, meu Deus. Será que ele vai subir? Será que ele vai subir? Eu não sei. Ai, meu Deus, gente. Não dá de se enfiar aqui, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uhul, gente, eu consegui Nossa, que emoção, isso foi muito agoniante Mas foi muito emocionante Mas foi muito, 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 muito emocionante Gente, eu vou ficar me escondida aqui Meu Deus, será que eu consegui dar um olá nele? Eu não sei Meu Deus Ih, tá vindo Ah não, ele pegou uma menininha, gente, não Quem será que ele pegou? Ai meu Deus do céu Não, ele pegou ela Ai meu Deus do céu Ai gente, vamos Ih, 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 ih Fugi, fugi, fugi Tomara que ela consiga fugir também Ai boa, boa, vem, vem, vem Ah não, ela foi capturada Ai gente, vamos ter que salvar La Wani vai salvar, vamos salvar Gente, não podemos abandonar ela não Ai Jean Coff Você vai ser complicada Esta partida, né Meu Deus, vamos lá Meu Deus, vem Vem, 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 vem Boa, 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 boa Aqui, vamos entrar nessa sala Será que tem um PC por aqui? Não Ai gente, que azar Tá, tomara que o Jean Coff Não esteja atrás de mim Porque parece que ele está com o radar Porque ele está vendo onde eu estou indo Né, só pode Eu acho que tem um PC aqui Na cozinha sempre tem um PC Nossa gente, que partida emocionante Está sendo essa Meu Deus E a gente precisa voltar naquela sala Para terminar o PC Ou não, eu não sei Ai, a La Wani A La Wani foi capturada Ai gente, vamos ter que salvar ela A gente não pode abandonar a La Wani Vamos lá La Wani, La Wani, La Wani Gente, será que a gente vai conseguir? Tá, tomara que a Diana continue Hackeando enquanto eu vou lá salvar Eita, eita Não, não, quase La Wani Desculpa, quase que eu fui Gente, gente Eu vou ficar pulando aqui Ai meu Deus Porque ele não acha potinho Só vai sobrar a Diana e a Minnie Boa, boa, boa Eu escapei do potinho Eu escapei do potinho Ai gente, Coff Sai daí, sai daí Ele escolheu justo ela Tinha dois Ele escolheu eu para colocar no potinho Vem meninas Meninas, vem La Wani Vem, vem, vem Não, ele está derrubando todo mundo Gente Ah não Gio Koff Gio Koff Eu estou sentindo que ele vai ganhar essa partida Espero que não La Wani Não adianta fazer o passo da foca Não tem como Meu Deus do céu Gente, essa cena está muito engraçada Vem, vem, vem Giana, 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 Giana Boa, boa Boa Ai meu Deus Quase, 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 quase Tá, e agora eu vou lá para o outro lado Ai, a La Wani Ele pegou a La Wani Tá, deixa eu abrir aqui Para fugir Gente, ele pegou todo mundo Eu vou salvar a La Wani Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vocês viram isso, gente Eu vi a minha morte Eu vi a minha morte Gente, vamos voltar lá para a cozinha Porque aqui está muito emocionante Ai, La Wani Gente, será que elas vão conseguir salvar enquanto eu hackeio? Porque senão a gente não vai conseguir Ai, meu Deus do céu Ai, Giana, Giana Não, não, não Vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar Ai, salvamos Boa, boa, boa Vamos fugir, vamos fugir, gente Ai, agora sim Agora acho que a gente vai conseguir Gente, que partida, hein Que partida Vamos lá Vamos achar os PC Que talvez... Aqui já foi recado Então só falta um na cozinha E um lá naquele primeiro que a gente estava Então vamos lá, gente Achamos um PC, pessoal Vamos lá Mas o Giancoffi Ele está por aqui Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Gente, por que ele veio escolher? Já logo acessa a linha, hein? Por quê? Por quê? Ai, La Wani La Wani Nossa, gente Acabei de dar um olé Muito, muito, muito lindo Muito lindo, né, meninas? Não Ai, ai, ai Não, ele pegou Nossa, gente Ela ficou presa no meio da porta Tadinha Gente, não E agora? Pessoal Eu acho que eu vou Hackear aqui Enquanto Alguém tenta salvar ela Tomara que ela consiga salvar, né? Quer dizer Tomara que alguém consiga salvar, né? Pessoal Falta só um PC E só tem eu e a Gianna Tipo, todo mundo Foi congelado Meu Deus, gente Eu estou com muito medo Então vamos lá achar o último PC Gente A Gianna foi capturada É, capturada E só tem eu pra salvar, gente Se eu não salvar Já era Mas eu vou correr esse risco por ela Ai, não Eu fiquei presa no buraquinho Meu Deus do céu Gente Ai, ai, La Wani Vamos, Gianna Vamos, Gianna Corre Não Eu caí, gente Ai, gente Eu acho que não vai dar certo essa partida Acho que a gente vai perder Se bem que o Giancoff Ele me esqueceu aqui, né? Então Então Temos uma grande chance Ah, não Giancoff, por favor Gente Esse vingou legal Nessa partida Eu fui catupirada Eu fui catupirada, gente Catupirada mesmo De catupiri Não, gente Será que a Gianna vai vir salvar? A Gianna foge A Gianna hackeia E eu não achei o último PC Acreditam? Sério Tipo, tá muito difícil Mas, gente Eu acho que eu vou congelar E o Giancoff tá por aqui Guardando caixão E eu acho que a Gianna Não vai conseguir chegar até aqui, gente Não, não, não Não chegou, gente Ai, ele pegou ela Não Gente Virei picolé E o Giancoff ganhou a partida Boa, Giancoff Essa partida do Giancoff Foi muito bom, hein, gente Mas, pessoal Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscreve aqui no canal E é isso Um beijo a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau